Se você gosta de, ó, borboletinhas, presta atenção. E hoje o SBT e Você pegou a estrada e nós viemos para a Urânia conhecer o Borboletário Municipal. E a Mari, a bióloga responsável aqui pelo Borboletário. Mari, para o pessoal de casa, o que é um Borboletário? É onde a gente cria as espécies desde o ovo até a borboleta e elas ficam aqui, se alimentam, voam, se reproduzem. Todo o processo acontece aqui dentro? Todo o processo é aqui, aqui no laboratório. E você já está com uma aí separadinha para a gente. Estou, estou bem. Olha que linda. É uma olho de coruja. É um exemplar bem grande, é um dos maiores assim que a gente tem no Brasil. Pode soltar ela para ela voar? Pode. Gente, que linda. E vocês não têm ideia de quantas delas tem aqui. E aqui tem, não tem só olho de coruja, tem outras espécies. Quantas espécies tem aqui hoje? São quatro no total. A Adriazulia, a Ásia monustre, a Heráclides e a Olho de Coruja. Todas essas borboletas são aqui da nossa região? A Adriazulia a gente recebeu do Pará, né? Ela é mais assim, diferente. Então, graças a Deus, ela sobreviveu aqui e deu certo no clima, ela adaptou. E essa leva que a gente está aqui já é exclusiva nossa. Nasceu aqui. Nasceu aqui da gente. Que são aquelas laranjinhas espertinhas que voam rapidinho. A laranjinha, ela é bem ativa. E eu percebi aqui que o laboratório é aberto, né? Todo tem o vidro, o pessoal pode ver de fora. É diferente de outros borboletares que a gente tem por aí, né? Isso, isso é exclusivo nosso. Geralmente as pessoas não têm acesso onde visitam, né? Nas outras cidades. E aqui fica exposto. O meu trabalho ali é visível todinho. O processo você vê acontecendo. A mágica acontecendo. Você mostra o seu laboratório de perto pra gente? Mostra, eu mostro sim. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é onde a gente coleta os ovos e traz aqui até ela virar adulta e voar lá fora. Aqui a gente tem as quatro espécies em desenvolvimento. Desde o ovinho até a fase de lagarta. E lá na frente a gente tem as pulpas. Mostra uma pra gente aí. Aqui a gente tem as da couve, que são as asa monuche. São aquelas umas branquinhas que estão voando bem. Essas são pequenininhas. São, essas ainda estão desenvolvendo, né? Elas estão pititica. Essas daqui são as cáligos, são os olhos de coruja. São as que vão mais demorar na fase de lagarta. Que é aquela borboleta grandona que a gente mostrou. Isso, elas vão demorar aqui de ovo até elas virarem adulto. Três meses no total. Varia de espécie pra espécie o tempo de ovo, pulpa, até virar uma borboleta? Varia. A branca, que é a ásia, ela demora de 20 a 30 dias. A laranjinha, que é a adrias, também nessa mesma fase. Mas a olho de coruja demora três meses, então é bem longo. A gente tem duas aqui que são de uma espécie diferente, que não tem a borboleta lá fora, né? Que espécie é essa? É a Heráclides, é a do limão. Ela é bem diferente. Isso é uma rosa de luto, né? O nome popular dela. Ela tá em desenvolvimento. Ela é mais difícil, é um ciclo mais demorado. A nossa torcida é pra ela desenvolver e a gente ter ela lá fora. Roda ali o pote e mostra pra gente. Ela é bem diferente, né? Ela é... Tá aqui. Nossa, que tamanhzão que ela tá aqui. Enorme, né? E elas ficam maiores, tá? Elas aqui estão jovens ainda. Dá pra pegar na mão? Dá. Você pega uma pra gente? Ai, meu Deus. Ai, eu tenho um pouco de aflição de... A maioria das pessoas tem, mas são de boas, são boazinhas. É? São boazinhas. As pessoas falam que às vezes esperta, essas coisas. Não é legal as pessoas saírem pegando, assim, na natureza, né? Mas... Essa não vai me queimar. Não, não. Essa não. As que podem queimar são mais de mariposa, né? São diferentes, assim. Ah, qual que é a diferença de borboleta e mariposa pro pessoal de casa? As mariposas são mais noturnas, né? E eu... A pouso... Assim, quando elas pousam, a asa fica mais aberta. A diferença na antena. Entendi. E aí, as borboletinhas são as mais bonitinhas nossas amigas. São. São mais diurnas, né? São mais, assim, ativas. Ai, põe um... Posso? Pô. Não vai me... Me dá um pouco de aflição. É o quê? É melada? É osmento? O que que é? É uma vincosinha, uma colinha, uma vento... Não vai me morder. Não, não, não. Não vai. Porque, assim, ela não é muito bonita, né? Ah, pra mim... Pra mim ela é uma gracinha. Parece uma coroinha, ó. Pra mim ela é bonita. Tá. Cuidado. Tá, não. Tô tomando cuidado. Tá, pode pegar, pode pegar. Ai. É muito fofinha, gente. Nossa, dá uma afliçãozinha, né? Mas... E aí, virou a poupa você... Gente, o trabalho dela é muito minucioso. A gente vai abrir a outra tampa aqui e mostrar pra vocês. Tem etiqueta com data, com tudo certinho. Tem todo esse controle mesmo. Tem, tem tudo assim. Pra gente saber também o lote que vai estar aqui, quanto tempo vai sobreviver. Tem o sexo também, que eu tenho que fazer antes de soltar. Pra saber quantos são mágicos, quantos são fêmeas. Isso, tem isso. Ah, e dá pra saber? Você consegue ver o sexo dela? Dá, dá certinho. De todas. Que bacana. E o ambiente também é controlado, numa temperatura mais tranquilinha, que é lá de fora, porque lá fora é bem quente. Aqui já tá uma temperatura mais tranquila, né? Isso. Aqui, tanto a temperatura quanto a umidade são controlados todo dia. E aí depois, quando nasce, solta lá no borboletário? Fica aqui durante umas duas horas pra secar a asinha, porque nasce a asinha bem molhada, né? E depois já solta lá. A ideia surgiu de uma arquitetura uraniense, tá? Que levou essa ideia até o prefeito e ele quis colocar em prática essa ideia. E qual que é a importância de ter um espaço desse pro município? Porque aqui na região a gente não tem nada parecido com isso, né? Isso, na região a gente não tem. Então a importância é assim, ela se torna única, né? Então a gente atrai muitos visitantes. E o Clodoaldo é responsável por receber os visitantes que vêm até aqui o borboletário. Clodoaldo, muita gente de fora vindo? Bastante, bastante gente. Pessoas de outros estados, de outros lugares do estado também, capital. Só tá vindo bastante. E como é que funciona? Os visitantes chegam aqui, você recebe eles e vai fazendo um tour aqui pelo borboletário? Isso, o nosso foco são as visitas técnicas, né? Então eu fico nessa parte de recepcionar o público, fazer a visita guiada aqui dentro, né? Explicando pra eles todos os detalhes da fase de reprodução das borboletas, as partes técnicas das plantas. E eles saindo aqui com a aula de biologia. Tudo muito lindo e a gente consegue acompanhar os detalhes, desde os ovinhos até o crescimento casulo. Nossa, é impressionante. Só realmente olhando, vendo. Ah, eu achei bem bonita, achei elas interessantes e gostei das cores. Ah, gente, que coisa linda, né, Cleber? Gostoso demais, né? Então bora lá. Nesse quadro a gente mostra muitos lugares legais pra aqui, ó, da nossa região, pra você levar as crianças, pra você brincar, né? Bom demais.